O programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje, falando sobre o combate ao consumismo na infância. Recebemos o Instituto Alana, representado pelo pesquisador Renato Godói, compartilha conosco a sua experiência no tema. No bloco anterior, falávamos sobre como as crianças, muitas vezes, elas acabam pela sua própria idade, não tendo o discernimento necessário para conseguir se defender de uma publicidade voltada especificamente para elas. Mas o Instituto Alana trabalha também com relação à publicidade voltada para adolescentes. De repente, quem está nos acompanhando se pergunta, poxa, mas o adolescente já tem maturidade, talvez mais conhecimento que uma criança, a ponto de conseguir diferenciar o que é publicidade do que é o conteúdo de um programa. Por que mesmo assim, então, é necessário discutir essa questão das propagandas comerciais voltadas para os jovens? Na verdade, o Instituto Alana, ele tem o foco dele, o foco institucional, a missão dele é a criança de até 12 anos. Mas é claro que a questão do adolescente acaba resvalando muitas vezes na nossa atuação. E é claro que a gente dá toda a importância também para esses indivíduos a partir de 12 anos até os 18. Enfim, nós achamos que eles também estão contemplados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento legal fortíssimo no sentido da proteção pela Constituição Federal. Então, nós entendemos que eles devem sempre ser protegidos também pelo Estado, pela família e pela sociedade. A questão da responsabilidade compartilhada, que está colocada também no artigo 227 da Constituição Federal. A gente acha que a publicidade direcionada para a criança é uma das causas do consumismo infantil. E esse consumismo infantil, obviamente, não vai cessar de um dia para a noite a partir dos 12 anos. Isso vai até a idade adolescente, até a idade adulta e causa também vários outros problemas. A gente tem alguns indícios, por exemplo, na questão do adolescente em conflito com a lei. Há muitos registros de casos desses jovens que entram em conflito com a lei por pequenos furtos, por exemplo, para atingir, para buscar objetos de consumo como tênis, camisetas, bermudas, enfim. Então, acho que isso também é um reflexo muito forte do consumismo arraigado em todas as gerações. Quer dizer, parte das infrações, dos crimes cometidos por adolescentes não seriam para atender a uma necessidade de subsistência, de sobrevivência. Seria para poder atingir um desejo, um sonho de consumo. Sim, já existem algumas pesquisas nesse aspecto que apontam para essa relação. Também há registros, ensaios, artigos publicados por psicólogos, sociólogos que mostram essa relação de como o bem de consumo está em um patamar tão alto, no imaginário daquela criança e daquele adolescente, que ele acaba se utilizando até mesmo de métodos violentos para adquirir aquele produto. Isso arraigado, inclusive, não só nas classes sociais com menor renda, enfim. Isso está arraigado também em outros tratos da sociedade. Agora, as pesquisas que você se refere são de universidades de vários países do mundo, porque esse é um problema global. Diante de um desafio dessa magnitude, que tipo de resposta, de solução que a nossa sociedade brasileira pode oferecer a essa questão? Eu acho que a nossa sociedade tem que fazer primeiro valer a lei da questão da publicidade no país. A gente entende que é uma lei já bastante avançada, bastante restritiva, inclusive, bastante protetiva em relação à criança. No entanto, a gente entende que ela não está sendo cumprida como deveria. Nós temos, pela leitura combinada do Código de Defesa do Consumidor, da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, já é possível prever que a publicidade, quando direcionada à criança, já é abusiva. Isso tornou-se ainda mais claro com a Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, publicada em 4 de abril de 2014. Então, essa resolução define o que é a abusividade que já estava prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, ela traz que é abusiva toda e qualquer comunicação mercadológica que seja direcionada para a criança com a intenção de persuadi-la para o consumo. Ou seja, isso mostra um amplo leque de publicidades que está sendo veiculada hoje, amanhã, durante todo o ano, em todos os horários, que estão sendo veiculadas de forma ilegal porque são abusivas. Mas a gente entende que as televisões, que são concessões públicas, devem atender toda a sociedade, independentemente de razões financeiras ou de horário comercial, elas devem atender toda a sociedade, todas as faixas etárias, atendendo com programação de qualidade, com programação cultural. Algumas empresas assinaram um acordo internacional, um compromisso de autorregulação internacional de não realizar mais publicidade de alimentos não saudáveis para crianças. Então, é algo que já começa o mercado a se movimentar e a gente vê isso com bastante otimismo e a gente entende que isso vai evoluir para um modelo em que não haja mais direcionamento. O pai responsável, educador que está nos acompanhando, quais são as orientações do Instituto Alana para que ele, independente dessas mudanças que estão ocorrendo ainda no ambiente legal, no país como um todo, mas que medidas ele pode tomar de imediato? Acho que a primeira medida sempre, medida basilar do lar, seria o diálogo, né? Observar, compartilhar com os filhos o que eles estão assistindo, procurar entender por que eles estão pedindo tanto aquele produto, enfim, ver de onde vem aquilo, de onde vem aquele desejo. E ir nas escolas, criar-se uma cultura de discussão sobre o consumo, sobre a questão financeira, né? O que pode, o que não pode, o que é necessário, o que não é, enfim, dialogar sempre sobre esses assuntos. A gente acha que isso leva a um entendimento melhor dentro dos lares. Também estabelecer combinados, né? Colocar alguns limites, obviamente, né? Sempre tem essa alternativa. Mas incentivar que a criança passe o maior tempo brincando, longe, nem sempre tão ligada em televisão, tablet, celular, enfim, para que ela consiga exercer melhor sua infância de uma forma mais livre do consumismo. Bom, mais uma vez agradecemos, em nome da Legião da Boa Vontade, pela presença do Instituto Alana aqui hoje, pela sua presença aqui, sejam sempre muito bem-vindos. Para finalizar a nossa reflexão a respeito desse importante papel que os veículos de comunicação têm na formação das futuras gerações, nós trazemos uma reflexão do criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da LBV. Em seu livro, É Urgente Reeducar, ele afirma na página 66, no subtítulo, A Comunicação Faz a Cabeça, no qual ele retoma trechos de discursos proferidos nas últimas décadas. A mídia, igualmente, tem essencial papel na educação, em particular com as crianças. O que se vê hoje é a deseducação da infância, pela violência, pela pornografia, pela falta de uma estrutura de valores e princípios que levem à segurança íntima diante dos desafios de um mundo em constante transformação. E a base infantil periclitante se desdobra pela adolescência e pelos tempos de adulto. Uma lástima. Alguns argumentam que os meios de comunicação não fazem a cabeça de ninguém. Ora, se assim fosse, por que as empresas investiriam tanto em publicidade nos horários de maior audiência? Chega a ser uma luta encarniçada entre elas para conquistar os melhores espaços. A reflexão prossegue e aqui eu chamo a atenção, para finalizar o nosso programa de hoje, a esse essencial papel na educação que a mídia tem, como nos faz refletir o educador Paiva Neto. Um papel que é de toda a sociedade, especial daqueles que têm maiores recursos e ferramentas para conseguir chegar à população. Com essa mensagem, nós finalizamos a edição de hoje do programa Sociedade Solidária. Agradecendo a você, Renato, e também abrindo para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que a gente vive um momento em que é importante trazer à tona essa reflexão sobre o consumismo infantil e sobre o papel da publicidade. É importante que todos parem e pensem pela primeira vez sobre esse assunto. Muitos se declaram surpresos com o tema, porque justamente não tinham parado e pensado sobre esse assunto e feito uma reflexão. Sem dúvida. O programa Sociedade Solidária, então, tem o compromisso de voltar a falar sobre esse tema em futuras edições. Hoje nós conversamos com Renato Godói, pesquisador do Instituto Alana. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela audiência. E até o próximo Sociedade Solidária. Amém. Amém.